Como eu vim parar aqui, eu perdi o grande amor da minha vida, a Ana, depois de 12 anos de casado, duas filhas, a Bárbara e a Júlia, e aí eu não vi mais sentido na vida, porque quando a gente ama de verdade e a gente perde o grande amor da nossa vida, a gente chega a questionar Deus, foi o que eu fiz, por que comigo, por que, por que, por que que estava acontecendo comigo? E aí eu comecei a beber, a ir para a rua. Eu era sargento da polícia militar do 48º batalhão e muitas vezes eu cheguei a pegar minha arma para acabar com tudo. Aí eu fui para a rua, comecei a beber, comecei a ficar, perdi tudo, perdi a farda, perdi amigos. A minha irmã pegou a Bárbara e a Júlia para criar, hoje são duas moças lindas, e um dia na rua eu tive um amigo que passou e ele chegou a me perguntar por que que eu estava ali, eu contei a história, ele, sabe essas pessoas que entregam sopa, cobertor, lanches, aí eu comecei a falar e ele falou, poxa, você é uma pessoa que fala bem, aí eu falei, do que isso é importante, isso é importante para que, para que, aí ele falou, posso te ajudar? Pode, como, você aceitaria ir para um lugar onde seria cuidado e de repente, sei lá, usar da sua experiência para orientar as pessoas, a minha experiência, orientar pessoas. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí esse grande amigo me trouxe para cá e aqui eu recebo a visita dos poucos amigos que sobraram, das minhas filhas lindas e desse grande amigo, Jorge, né?